Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês três notícias Uma que o cantor Josué Bondifax usou suas redes sociais Para desabafar sobre um sério problema de saúde Também vou mostrar pra vocês que Zé Felipe é diagnosticado com doença E que Thierry fez um apelo em suas redes sociais Vem entender o caso, mas antes do vídeo do assunto Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é o canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sino Rapaziada, desde já eu gostaria de pedir desculpa a vocês Eu não estou aparecendo, é porque eu estou viajando Estou no interior do Rio de Janeiro Então achei melhor fazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês Para não deixar vocês sem conteúdo, beleza? A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Envolvendo o cantor João Zoé Bom de Faixa Como vocês sabem, ele que ficou bastante conhecido aí com a música Deixa eu falar pra você Que sem sombra de dúvidas, foi um dos grandes sucessos deste ano de 2021 Ele usou suas redes sociais, mais precisamente no Instagram Para falar sobre um momento que nem passou recentemente E aquele ali colocou assim, ó Pensei que eu ia morrer essa madrugada de tanta febre, dor de cabeça e dor no corpo Ore por mim, vou para o hospital Foi isso que ele deixou lá no seu Instagram E agora eu vou mostrar pra vocês um vídeo em que ele deixou lá nos seus stories Falando sobre o seu atual momento de saúde Boa noite, gente Estou melhor, graças a Deus Muito obrigado Você que orou por minha vida Você que me mandou mensagem aqui no direct Gratidão que me define, tá bom? Ó, já estou Recuperado Não estou ainda 100%, mas vou ficar Muito obrigado, de verdade Um beijo pra tu Gratidão que me define, tamo junto E lembrando A minha recuperação Só foi possível porque eu tomei soro na veia Remédio na veia E graças a Deus Me ajudou a recuperar mais rápido Outra notícia, como eu falei pra vocês Envolvendo o cantor Zé Felipe Ele foi diagnosticado aí com doenças E saiu em diversos sites E um deles fala assim Zé Felipe é diagnosticado com doença após passar mal Zé Felipe cancelou um show por motivo de saúde após passar mal Doente O cantor revelou que teve diagnosticada uma penamonia viral E está passando por tratamento O filho de Leonardo apareceu nas suas redes sociais Nesta segunda-feira 27 para dar explicações ao público Isso aconteceu depois de ter que cancelar um show Ele contou que fez um teste após passar mal E descobriu uma penamonia Entre aspas, Zé Felipe falou Passando aqui pra avisar pra vocês Ontem quando eu comecei a passar mal A gente fez tanto de teste, sabe aqui E estou com penamonia viral Revelou o cantor O marido de Virginia Fonseca, no entanto, afirmou que está em tratamento E promete voltar logo Entre aspas Agora é cuidar aqui Tomar os remédios Para em breve estar bom Logo para voltar com tudo Foi isso aqui que Zé Felipe acabou deixando Nós aqui do canal Emerson Risley Desejamos melhoras ao cantor Em outra situação muito complicada Como vocês sabem Que está acontecendo na Bahia Onde diversas pessoas estão perdendo suas casas Devido às fortes chuvas Onde tem diversos cantores que estão ajudando Seja ele com alimentos Doações de colchão Alimentos, etc E um desses cantores foi o cantor Thierry Como vocês sabem Ele que é da região do sul Ou extremo sul da Bahia Ele acabou usando suas redes sociais Para fazer um apelo Para as pessoas que lhe seguem Usou sua influência Como vocês sabem Ele tem mais de milhões de seguidores Para falar sobre esse atual momento Que a Bahia vem passando E pedir doações Para as pessoas que lhe seguem E tem uma condição para doar Seja ele lá o valor qual for Vejam aí o vídeo que Thierry falou Oi gente, bom dia Acabei de fazer o show aqui Estou praticamente sem voz Eu sei que É o assunto mais falado no momento Em todas as TVs No Brasil inteiro Mas eu Como artista Como formador de opinião Como pessoa pública E Crescido e criado Na região sul Baixo sul da Bahia Extremo sul da Bahia Com os órgãos competentes Das regiões da Bahia Baixo sul e extremo sul da Bahia Eu vou deixar aqui Alguns contatos Nos próximos stories De cidades que estão precisando Porque isso é uma coisa Que o brasileiro é solidário É amigo É irmão Na hora que o outro precisa Então É interno e reforço Esse pedido Tenho o dever E o direito De me pedir A quem puder ajudar Cidades como Itabuna Todas as cidades Que estão passando Por momentos difíceis Por conta das enchentes Que estão ilhadas Qualquer coisa Gente Se vocês puderem ajudar Por favor Entre em contato Tá Deus abençoe Cada um de vocês Um bom dia Pois é rapaziada Muito complicada Essa situação Que está acontecendo Na Bahia Eu tive parentes Que perderam Algumas coisas E velho Só o que nos resta É orar E pedir Que logo logo Isso passe Mas enfim Rapaziada Deixe nos comentários O que você achou Desse vídeo Eu espero vocês No próximo Tamo junto Tchau